Oi pessoal, pessoal do YouTube, eu estou aqui no estúdio Caxiama, com Leônidas tirando as fotos de Pedro Abalô, mas acabamos, foi as últimas fotos, foi Leônidas, tem muito trabalho Leônidas, vai ficar bacana. Bom gente, foi lindo, Deus abençoou, hoje o último dia, fizemos dois dias e hoje o último dia, mas assim, tudo fluiu e eu fiquei muito feliz porque eu estava meio assim, mas Deus, graças a Deus, me deu força e ficaram lindas e nós sabemos que Deus está nesse negócio, nessas fotos e eu estou muito feliz e queria passar um pouquinho dessa felicidade para vocês que estão aí orando por mim, orando pelo Ministério do Vila Carvalho, que estão intercedendo, que estão sendo levantados como intercessores por esse ministério, obrigada pelas orações de vocês, estou recebendo todos os recados, ainda estou orando por você, Mila, orando pelo seu ministério, muito obrigada, e eu creio que o que fluiu hoje aqui foi a mão do Senhor através da sua oração. Muito obrigada, um beijo, depois eu vou estar colocando mais informações aí no hot site e depois aguardem, o site novo vai entrar no ar. Tchau, tchau, tchau.